Música São Gonçalo do Amarante Casamenteiro das Moças Casamenteiro das Moças Música São Gonçalo do Amarante São Gonçalo do Amarante São Gonçalo do Amarante Música 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 São Gonçalo diz que tem São Gonçalo diz que tem Duas filha pra casar Duas filha pra casar E a Uma por filha do rei Essa por filha do rei A outra por general A outra por general E a Música Música São Gonçalo diz que tem São Gonçalo diz que tem Maravilha no chapéu Maravilha no chapéu Maravilha no chapéu Maravilha Não é maravilha não Não é maravilha não É capelinha do céu É capelinha do céu São Gonçalo Música São Gonçalo diz que tem São Gonçalo diz que tem No acidente está loper Real Uma virada pro norte, outra virada pro sul São Gonçalo já foi paz, hoje ele é mariei Hoje ele é mariei Hoje ele é caçadão, hoje ele é caçadão, tem que ter um pé no dia Tem que ter um pé no dia São Gonçalo, Faltão, Faltão, Faltão O seladoro na terra, o pedagogo na terra